Nós tivemos ontem aqui no estado do Paraná o primeiro clássico do futebol paranaense entre o Paraná Clube e o Atlético. Os dois times que representam o nosso estado na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Esse jogo foi pelo Campeonato Paranaense. Depois da partida, eu vou te dar um segundo, adivinha o que aconteceu? Isso mesmo que você está pensando. Quebra, quebra, briga de torcida, ônibus depredado, tudo de pior mais uma vez, envolvendo as torcidas organizadas que já deveriam estar extintas há muito tempo. Às 7 horas e 29 minutos, Gislene Bastos, um ótimo dia pra você. Você está posicionada na região onde tudo aconteceu, que é simplesmente a maior praça da cidade. Bom dia. Bom dia, Rivaroli. A maior praça, a praça mais tradicional, principalmente referência pra quem usa o transporte coletivo aqui na capital, que é a Praça Rui Barbosa. Aqui ontem, logo depois do clássico, muita confusão. Até fogos de artifício, rojões, foram usados pelas torcedas organizadas durante o quebra-quebra. Um ônibus biarticulado ficou completamente destruído. Praticamente todos os vidros do veículo foram quebrados. Além dos rojões, os torcedores que, nesse momento, deixaram de ser torcedores pra virar apenas a rua a seiros, usaram até pedras da calçada para jogar contra o veículo, quebrar esses vidros e também contra a população, as pessoas que estavam ali envolvidas na confusão. Ninguém se feriu. 50 pessoas teriam se envolvido ali no quebra-quebra, na briga. De acordo com a polícia militar, ninguém ficou ferida. Ninguém ficou ferido. Agora, tanto a polícia militar quanto a guarda municipal não tiveram trabalho apenas aqui na área central de Curitiba. Outras confusões foram observadas também em outros pontos da capital. Foram pelo menos 10 confusões, 10 quebras desse tipo, que foram registradas pela guarda municipal e pela polícia militar. Agora, trabalho de investigação que sempre acabou ocorrendo depois de cada um desses jogos, mas infelizmente ontem ninguém acabou sendo detido. Isso porque não foram apreendidas nenhuma arma junto com esses torcedores, Riva. Ah, pois é. Estavam usando aqueles rojões morteiros, que são aqueles que dão uma única explosão. Isso quer dizer o quê, amigo? Que estavam utilizando esse tipo de fogo, né, de fogo de artifício, que é muito perigoso, um contra os outros. E aí, quem tá dentro do transporte coletivo, assiste essas cenas de vandalismo, de selvageria, de brutalidade. E o pior, as pessoas que nada tem a ver com a imbecilidade de bandidos que se travessem de torcedores, acabam ficando em meio a tudo isso e sofrendo as consequências. Porque tá aí, mais um ônibus do transporte coletivo de Curitiba quebrado, que hoje não está circulando por conta de criminosos que se dizem torcedores, que usam as torcidas organizadas pra mostrar toda a sua selvageria como ser humano, alegando que são torcedores de time de futebol. Futebol é paixão, futebol é alegria, é harmonia, é festa. Não é isso aí. Ou a gente acaba com o Império Alviverde, ou a gente acaba com o Fundo Independente, ou acaba com o Dragões da Real, o Dragões aqui é o Alviverde, na verdade. Ou acaba com outras, ou acaba com toda e qualquer torcida organizada, ou a gente vai continuar assistindo 500, 600 testemunhas dentro de estádio de futebol. Parece que esse espaço agora é só dessas torcidas, porque o torcedor de bem, esse, eu e você, que gostamos de ir com as crianças pra assistir futebol, a gente não vai mais. Porque nós somos reféns dessas quadrilhas que vestem uniformes de torcida organizada, que só dão prejuízo pros times. Os times entram de graça, não compram os produtos licenciados dos clubes, isso quer dizer o quê? Que você vai tendo prejuízo atrás de prejuízo, quando se fala em time de futebol. E as diretorias têm que ter vergonha na cara e parar de apoiar essas torcidas. Quer ser torcedor organizado? O problema é teu. Mas você vai pagar pra entrar aqui no estádio como outra e qualquer torcida. Atenção ao Ministério Público, e é o Ministério Público de Defesa do Consumidor, que entra no meio dessa história. Quando é que vocês vão pedir de verdade o fim dessas torcidas e acabar com essa selvageria que as pessoas têm que assistir e ficar bancando esse prejuízo desse bando de criminosos que circulam por aí depois dos jogos dos times de futebol aqui do estado do Paraná. As torcidas do Paraná, as organizadas, são colocadas como as mais violentas do Brasil. E isso vai acontecendo sempre, né?